Acaba sendo eliminado pelas costas ali, chegou ali a Lourdes Brasil, SWAT garantindo a ilha, a primeira kill, né? Chegou com a primeira kill, o Bravo no outro lado, como se nada quisesse na escola, vai permanecendo, vai se fechando por ali, G1 também no outro lado, vai segurando a emoção, seu companheiro fica no chão, Morato vai sendo finalizado, Biel pelo outro lado, vai sendo levantado, Refus no outro lado, Lourdes Brasil vai pedindo drop de ajuda, a SWAT chega por ali, tenta fazer aquela marcação, enquanto isso a tropa da F4 pelo outro lado vai chegando com o jogador perigo, e o Griff também já avistando na sua frente a tropinha da G1, é isso mesmo? Não. A G1 tá em cima do celeiro, não, é a G1 mesmo também, é a G1 e o Lourdes Brasil, né? É a Lourdes Brasil, ó, Lourdes Brasil e a F4 tá só dando aquela namorada à distância, essa tropa da F4 é realmente, é complicado, são só dois jogadores, mas isso pode fazer muita diferença aí nessa, nessa final, tropinha.